Ivan é especialista em segurança. Conheceu Rosenval Ferreira durante uma entrevista no rádio. De lá pra cá, se tornaram colegas de trabalho e amigos. Ele é fantástico como pessoa. Ele é verdadeiro. Ele é realmente aquilo que você vê na rádio. E eu tenho a felicidade de ser padrinho das duas filhinhas mais jovens dele. A jornalista Jô Almeida também trabalha com Rosenval no rádio. A admiração, que antes era só de quem ouvia as opiniões dele, virou aprendizado. Além da responsabilidade e da coragem que ele tem com a notícia, Rosenval é um ser humano extraordinário. Um coração do tamanho do mundo. Então, hoje eu gosto mais do Rosenval ser humano do que, embora continue admirando muito o lado profissional dele. Mas ele, como ser humano, é uma pessoa maravilhosa. Rosenval Ferreira é jornalista e publicitário. Começou a carreira em São Paulo, fazendo reportagens de economia e política. Em seguida, passou pelo Rio de Janeiro e depois veio pra Goiânia. Há mais de 20 anos, apresenta o programa Opinião em Debate, que já foi transmitido pela TBC Cultura e agora está na PUC-TV. Escreve para jornais e ainda faz programa de rádio. Rosenval é casado há 22 anos com Ketna. Ele é muito autêntico, muito mesmo. Então, não tem muita divergência do Rosenval na tela, no rádio, as opiniões que ele emite e do que o Rosenval em casa. Pai de cinco filhos procura estar sempre presente, incentivando cada um na carreira que quer seguir. Ele ama a carreira dele e me apoiaria se eu tivesse escolhido, mas ele sempre falou, pelo amor de Deus, faça outra coisa. Isso aqui é um sofrimento meu, você vai pra outra coisa. Mas ele sempre me apoiou, eu faço medicina e meu pai sempre foi o maior torcedor e tal, sempre me deu muito apoio. O juiz aposentado, Ari Queiroz, passou de entrevistado a amigo. Ele me convidava para entrevistas e assim nós fomos fortalecendo, além de vínculos profissionais, ao longo desses mais de 20 anos, essas duas décadas que se passaram, também fortaleceu um vínculo de amizade bastante forte. Com Jaqueline não foi diferente? Eu era ouvinte, mandei um e-mail para o programa falando que eu gostava do trabalho e sugeri o que ele achava da ideia de ter alguém no programa que não fosse especialista em nada. E ele me convidou para ir participar do programa de rádio. Já saí de lá sendo Jaqueline a mulher moderna, isso até hoje, é uma responsabilidade muito grande. A partir de amanhã, Rosenval Ferreira vai estar na tela da Record e também na tela da sua casa. O novo quadro do Balanço Geral vai ao ar toda segunda, quarta e sexta-feira. O jornalista e publicitário tem credibilidade, mas tem também uma responsabilidade enorme, já que precisa abordar temas atuais de uma maneira que só ele sabe fazer. Olho no olho. Esse é o nome do quadro que vai trazer informação de qualidade apresentado por Rosenval Ferreira. Ele é um jornalista crítico, suas opiniões são contundentes e muitas vezes desagrada muitas pessoas. Talvez por isso ele ainda não seja rico. Eu digo isso financeiramente, porque credibilidade e amigos o Rosenval tem de sobra. Todos têm a ganhar, porque a liderança que vem conquistando a cada dia, essa emissora que tem um compromisso com a programação local e é a melhor do Brasil, vai dar para todos os goianos a oportunidade de ficar de olho em tudo que acontece na programação do jornalismo e das observações críticas e construtivas desse profissional que eu admiro tanto. Eu acho que as pessoas vão poder conviver um pouquinho com o Rosenval e receber informações muito bem analisadas, muito bem pensadas, com muita honra. O Rosenval é muito honrado e tem muita responsabilidade com tudo que ele passa para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto